Estar a serviço das pessoas é colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Um grupo de voluntários de Fortaleza no Ceará une esta virtude ao trabalho missionário da Canção Nova, agregando beleza à evangelização. Os cuidados de Deus na Canção Nova se transformam em generosidade aos irmãos. Enquanto acompanhava a programação da TV, Fátima se sentiu tocada em se colocar à disposição do povo de Deus com seus talentos profissionais. A ideia deu frutos e assim nasceu o Dia da Beleza, que mensalmente reúne missionárias da beleza em diversos serviços que elevam a autoestima das mulheres. Você, qual é a sua profissão? O que é que você sabe fazer? O que você pode fazer para a Canção Nova, para ajudar o projeto da Emi Almas? Aí eu pensei, eu sou cabeleireira, eu vou me oferecer para ajudar a Canção Nova, vou convidar cabeleireiras, amigas minhas, ex-alunas minhas, né? E vou fazer o meu algo a mais. São muitos os serviços oferecidos. Mais que frutos, perseverança e gratidão, o projeto completa em 2022 15 anos de existência. Cada uma tem um sentimento de gratidão pela Canção Nova, porque a gente cuida da beleza, como a Keila diz, né? E a Canção Nova cuida do nosso interior. Se a gente chega lá precisando de um aconselhamento, precisando de uma confissão, né? Então a Canção Nova está lá, nos acolhe, nos atende assim com todo carinho. Há muitas formas de ajudar a Canção Nova. Uma delas é pela beleza. Você sabia disso? Pois é. Todas juntas e juntos em um único propósito, de salvar almas e evangelizar as pessoas. É algo que nos ajuda muito, né? Nós sabemos que uma casa de missão, ela tem muitos gastos. Então esse trabalho, há 15 anos, são trabalhos que vêm sustentando a evangelização da Canção Nova na frente de missão de Fortaleza. Tchau, tchau.